Espírito Santo, amado, ajuda-me, ensina-me, vem com Tua força, Tua luz, clarear as áreas escuras que ainda permanecem em mim, para que a sabedoria divina conduza todos os momentos da minha vida. Agora, escutemos com alegria a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida por São Mateus, capítulo 9, dos versos 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os Teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram, Este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes estes maus pensamentos em vosso coração? O que é mais fácil dizer, Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do homem tem na terra Poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante, porque Jesus poderia apenas ter dito, como disse a tantos outros doentes, né? Tua fé te salvou, vai em paz e etc. Mas para este homem, ele disse, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Não fez nenhuma referência ao mal físico, da paralisia, Mas olhando para aquele homem, diz, Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Porque foi para isso que Jesus veio, para salvar-nos dos nossos pecados. Porque os pecados nos arrancam da família de Deus, nos arrancam da filiação de Deus, nos arrancam da aliança de Deus. E Jesus veio nos buscar, nos resgatar, para pertencermos novamente à família de Deus, à aliança de Deus, sermos filhos de Deus. E neste texto, Jesus mostra o paraquê da sua missão. E como consequência, Ele diz, Levanta, anda, pega a tua maca, vai para casa. Mas o mais importante, não foi a cura da paralisia. O mais importante foi a cura da alma, do espírito, da paralisia da alma, da paralisia interior, foi para isso que Jesus veio. Não busquemos Jesus apenas por aquilo que Ele pode fazer ao nosso físico, mas que tenhamos esta clareza. Jesus, perdão, misericórdia, Jesus, Jesus diz para mim, coragem, filha, teus pecados estão perdoados. hoje a ciência mostra quantas doenças vêm, nascem de perturbações da alma, do espírito, as doenças psicossomáticas. E Jesus conhece perfeitamente o ser humano. Por isso, nos convida primeiro a buscarmos o perdão dos nossos pecados. Depois, tudo o mais nos será dado por a crece. Toma teu leito, vai para tua casa. Significa que a humanidade, que a fraqueza, permanecia, mas aquele homem descobriu como fazer em suas quedas. Buscar Jesus Cristo e clamar por seu perdão e por sua misericórdia. Quase todos os textos do Evangelho começam com esta palavra. Naquele tempo, para confirmar este fato histórico, Jesus realmente existiu, fez parte daquela cultura, fez parte de toda aquela realidade de seu tempo. Mas este, naquele tempo, além de confirmar a presença histórica de Jesus, também é para hoje, para este tempo, para o agora, porque Deus é eterno. Deus é o eterno agora. É o eterno eu sou. Confirma o fato histórico, mas também traz para mim, hoje, esta verdade, como trará para todos sempre, a verdade de Jesus. e a verdade ... se te enxerga e em se t